O seu banheiro inundou. Quem precisa de soluções para a casa, consulta Páginas Amarelas Agenda da Família. O melhor veículo para quem usa e para quem anuncia. Dona Ivete, pediram tubos trefilados de precisão. Para soluções da empresa, é só abrir Páginas Amarelas Guia dos Negócios. O veículo mais eficiente para o empresário que anuncia e para a empresa que consulta. Legítimas Páginas Amarelas, onde todo mundo encontra a resposta que precisa.